A gente vai agora ao vivo para a Goiânia, tem a solução de um caso que vem preocupando muito, principalmente as mulheres de lá. Você lembra, né? Um motoqueiro, que a polícia não tinha muita explicação, muita informação de quem seria, que passou assassinando pessoas em pontos de ônibus. Vamos conferir essa história. Boa tarde, boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, onde agora há pouco o secretário de Estado e também o delegado-geral da Polícia Civil aqui de Goiás confirmaram que está preso um homem que pode ser, sim, o serial killer, o assassino de mulheres, que vem agindo em Goiânia há pelo menos dois anos. Agora, a polícia já tem certeza que ele, sim, tem esses envolvimentos e nós vamos, na verdade, continuar mostrando. Na verdade, ele poderia ter cometido pelo menos 39 crimes aqui na capital desde agosto de 2012. A polícia já encontrou uma moto e a arma que o homem usava. Ele era um vigilante, trabalhava numa empresa de segurança e teria cometido todos esses crimes aqui na região metropolitana de Goiânia. Jerônimo Venâncio, para a TV Cultura. Obrigada pelas informações.